Senhor presidente, senador Paulo Paim, senhores senadores, se há uma coisa que não dá para negar é o processo de inclusão social que houve no governo do presidente Lula. Sinceramente, não reconhecer isso é má fé, na minha avaliação. E uma coisa aqui que nós, sempre foi um consenso aqui no Brasil, foi do reconhecimento da capacidade técnica do IBGE. Nenhuma força política e nenhum governo questionou os números do IBGE, da PNAB contínua. E, na verdade, o que houve no governo do presidente Lula, primeiro foi o seguinte, dados do IBGE, 36 milhões de brasileiros deixaram a miséria. Esse é um fato concreto. Tem gente que tenta esconder isso. Não lembra daquelas imagens do Nordeste brasileiro, de crianças completamente desnutridas, de pessoas morrendo de fome. Se morria de fome nesse país, senador Paulo Paim. E sabe uma coisa que ajudou a tirar a pobreza e a fome do país? Foram políticas sociais premiadas no mundo inteiro. O programa Bolsa Família do presidente Lula é premiado pelo mundo inteiro. Um programa que eu quero denunciar aqui. Está sendo duramente atacado pelo governo do Temer. Estão cortando recursos. Estão tirando gente do programa Bolsa Família. No meu Estado, eu vou apresentar os números daqui a pouco. Mas querer esconder isso, esse processo de inclusão social, não. Não dá para aceitar uma discussão nesses termos. Eu trago, eu falei do Bolsa Família, senador Paulo Paim. Houve uma queda do valor do Bolsa Família de R$ 29,3 bilhões em 2016 para R$ 27,9 bilhões. Um corte de R$ 1,4 bilhões. No momento em que cresce a pobreza. No momento em que há aumento do desemprego no país. Então, eu quero começar falando disso, falando de Lula. E é por isso que Lula, em todas as pesquisas, lidera, em algumas, até com vitória no primeiro turno, porque ele fez pelo povo pobre, pelo povo trabalhador brasileiro. Quando eu olho para a educação, aí foi uma revolução. Foi uma revolução. Porque nós tínhamos 143 campos de universidades federais. Foram feitos por Lula e Dilma mais de 170. Criação de 18 universidades. Tem cinco que estão tramitando aqui. E nas escolas técnicas, nós tínhamos 140 escolas técnicas. Sabe quantas foram feitas? 504. Ou seja, mais do que toda a história. E as escolas técnicas foram transformadas em IFES, Institutos Federais Fluminenses, que foram colocados no interior do país, porque educação superior é um privilégio das capitais. Então, eu, às vezes, me impressiono quando algumas pessoas vêm aqui e tentam desconhecer fatos que são reconhecidos pelo povo, pelas estatísticas oficiais. E eu quero, inclusive, parabenizar a entrevista do presidente Lula hoje, no jornal Folha de São Paulo. Olha, isso aqui não é uma narrativa nossa. Houve um golpe. Eu estou convencido, quando universidades discutem, começam a criar cursos, que a universidade tem suas autonomias. São as disciplinas, cada curso, que, pela legislação, que podem criar os cursos e oferecer da forma que quiserem. Eu não tenho dúvidas em afirmar que esse debate na história nós já ganhamos. Que houve um golpe, de fato, porque a presidenta Dilma foi afastada sem nenhum crime. Todos sabem que não tinha crime de responsabilidade algum. A gente viu aquela farsa acontecendo aqui nesse processo. E o golpe aconteceu para supra-explorar os trabalhadores, senador Paulo Paim. Vossa Excelência foi um guerreiro aqui, na luta da reforma trabalhista. Eu, quando vejo os números do desemprego, que saíram ontem, foram publicados, com aumento do desemprego de 11,8% para 12,2%. Alguns falaram, ah, não, é um ajuste sazonal, porque o mês de janeiro tem mais demissões. O Banco Itaú fez um estudo tirando esse efeito sazonal. Mostra que é o crescimento do desemprego, sim. E o pior é que, no ano passado todo, 700 mil empregos foram perdidos com carteira assinada. Os empregos que estão sendo criados são empregos sem carteira assinada por conta própria. Agora, com a reforma trabalhista, eles vão tentar transformar esses empregos informais em formais. É o que eles vão tentar fazer para mascarar esses números. E aí é importante entrar no debate sobre o crescimento econômico. Porque é interessante observar como a Rede Globo, quando era Dilma, Presidenta da República, era impressionante como ela jogava para baixo. Tudo para baixo. Economia, economia, tentavam criar uma sensação de que as coisas estavam pior do que estavam. Agora é o contrário. No mundo fantasioso da TV Globo, é crescimento econômico. Crescimento de emprego. Estavam festejando hoje o crescimento de um ponto do PIB em 2017, que saiu hoje. Senador Paulo Paim, sinceramente, depois de uma recessão como essa crescer um ponto, eles deviam ter vergonha de comemorar isso. Você sabe que quando a economia entra em recessão, às vezes faz um V, ela afunda e sobe. A nossa, não. Nós estamos saindo e estamos indo para um estágio de estagnação. E aqui eu quero chamar a atenção do crescimento de um ponto. 1,3%, senador Paulo Paim, aconteceu, sabe aonde? No primeiro trimestre. No segundo trimestre foi 0,6% do PIB de crescimento. No terceiro trimestre, 0,2%. No quarto trimestre, 0,1%. Ou seja, começou com 1,3%. Teve gente do governo falando até em crescer 3%. O que aconteceu? Cresceu 1,3% e caiu. Cresceu 0,1%. O nome disso é voo de galinha. Não é um crescimento sustentável. Por que não é um crescimento sustentável? Porque é impossível o país crescer com essas políticas econômicas colocadas aí. Primeiro, a austeridade fiscal. A austeridade fiscal que está paralisando os serviços públicos do nosso país. E o ajuste fiscal, senador Paulo Paim, tem um impacto na economia. Tem um estudo feito pelo IPEC que diz o seguinte. 1% a mais do PIB investido em saúde significa um crescimento econômico de 1,8%. Só que o inverso também é verdadeiro. Quando você corta, você afunda o crescimento econômico, você coloca a economia para baixo. Porque construir hospital, senador Paulo Paim, leva emprego, gera emprego. Você tem investimento público em obras, é emprego nos lugares, é crescimento econômico. Então, primeiro, essa política de austeridade impede o país de crescer. Mais ainda pela Emenda Constitucional 95. Eu vou trazer alguns números para o senhor aqui, senador Paulo Paim. Aqui, despesas discricionárias do MEC. 2014, 32 bi. Sabe para quanto está 2018? 23 bi. Olha o tamanho do corte. Isso aqui é MEC, é educação. Eu queria saber, eu queria ver os senadores discutindo isso aqui comigo. Isso aqui são números oficiais do orçamento. De 32 para 23 bi. Aí o problema eram os nossos governos. Vamos lá. Ministério da Ciência e Tecnologia. 2014, 6,5 bi. Sabe quanto está agora? 4,1 bilhões. Um corte de 37%. Segurança pública. Eu venho falando isso aqui, repetindo esse número. No orçamento de 2016, o orçamento era de 6,1 bi. Foram gastos 4,5 bi. Sabe quanto é que está agora com o contingenciamento? 2,9 bi. Então, além da destruição dos serviços públicos, eu estou convencido que o agravamento da crise social, o Brasil está voltando ao mapa da fome. Infelizmente, no ano passado, foram 3,5 milhões a mais de pessoas que voltaram à pobreza. O Brasil está para voltar ao mapa da fome. Está havendo a destruição na área de educação, na área de saúde e também na área da segurança pública, por causa dessas políticas aqui. Agora, além disso, isso impede o crescimento econômico. Eu quero falar de outras questões que são importantíssimas nesse debate sobre o crescimento econômico. O BNDES, senador Paulo Paim, o papel dos bancos públicos. Porque, primeiro, é uma política de austeridade fiscal. O governo cortando tudo. Segundo, os bancos públicos que tiveram um papel fundamental naquela crise de 2008. Porque naquela crise de 2008, 2009, o que fez o Lula? O Lula fez o oposto que o Temer está fazendo. Ao invés de fazer ajuste fiscal, ele fez mais investimentos. Ele aumentou o gasto social em 10%. E ele utilizou os bancos públicos. Utilizou o BNDES, utilizou o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal para emprestar. Agora é o contrário. O desembolso do BNDES de 2015 para 2018 cai 67%. O BNDES não está jogando o papel de banco que estimule o desenvolvimento nacional no momento de crise econômica como essa. E acabaram a TJLP. E agora a taxa de mercado, que eles chamam de TLP. Estão destruindo o instrumento fundamental para o desenvolvimento econômico nacional. Ali em 2008, o Lula também utilizou as estatais, Petrobras e Eletrobras, que aumentaram seus investimentos. Justamente o oposto do que está acontecendo aqui agora. Agora só se fala em privatizar a Eletrobras. A Petrobras recuou violentamente. A Petrobras investiu algo em torno de 1,9% do PIB. Hoje investe algo em torno de 0,8% do PIB. Então, como recuperar o crescimento econômico com essas políticas? Infelizmente, nós vamos continuar nessa situação de estagnação. Eu queria que a economia brasileira recuperasse, mas para recuperar é preciso um outro projeto político. É preciso ter um presidente da República que tenha compromisso com o povo mais pobre desse país. O Lula sempre disse, e ele fala com razão, os pobres não são problemas no país. Os pobres são a solução nesse país. E a gente teve um período da história desse país que a economia cresceu porque a vida do povo mais pobre melhorou. É por isso, senador Paulo Paim, que eu considero que o Lula está sendo vítima da maior perseguição da história desse país. Uma perseguição porque sabem que se ele disputar a eleição, ele é o próximo presidente da República. E o que está acontecendo nesse país é algo muito grave. É um processo de desnacionalização, de superexploração dos trabalhadores. Eles não tiraram a Dilma para tentar, para entregar o poder para o Lula. Eles vão fazer de tudo. Vão rasgar a legislação. O que eu digo aqui da tribuna do Senado Federal é que nós vamos resistir. Não tem plano B. O nosso candado é Luiz Inácio Lula da Silva. E não adianta, porque a gente sabe, nós temos o nosso direito, todo brasileiro tem o direito de se registrar candidato nas eleições. Nós vamos registrar o Lula no próximo dia 15, candidato a presidente da República. Aí sim, eles vão iniciar um processo de tentar impugnar a candidatura do Lula. Só que o Lula já vai estar em campanha com um programa eleitoral gratuito. Eu quero ver eles fazerem isso na cara do povo brasileiro. Porque o povo brasileiro vai sentir que o que está movendo esse pessoal é o temor. É o temor do Lula ganhar a eleição e voltar a fazer um governo que faça distribuição de renda, que olhe para o povo trabalhador. E eu tenho certeza que o governo do presidente Lula, senador Paulo Paim, vai avançar em outras áreas que a gente não avançou nos governos anteriores. Nós temos que democratizar os meios de comunicação. Chega desse monopólio da Globo. Nós temos que tributar as grandes fortunas. No país, hoje, os multimilionários não pagam impostos. Quem paga imposto é trabalhador e é classe média. 51% dos impostos são impostos indiretos, que recaem sobre todos. Aqui a gente tem uma coisa que é tributação de lucros e dividendos. No país é zero. Não há tributação de lucros e dividendos. Porque um funcionário aqui do Senado que trabalha, ele paga imposto de renda 27,5%. Um mega empresário que ganha 300 mil por mês, recebe atitudes de distribuição de lucros e dividendos e não paga nada. Então, eu acredito muito na força do presidente Lula e na construção desse novo programa. Senador Paulo Paim, eu quero encerrar o meu discurso falando da Semana das Mulheres. Dia 8 de março é o Dia Internacional das Mulheres. E hoje começa uma série de manifestações, de atividades pelo país, das lutas das mulheres. E eu quero trazer aqui um projeto que apresentei, que considero importantíssimo, que foi baseado numa experiência da Finlândia, que é um projeto para obrigar as empresas a pagarem o mesmo salário para o homem e para a mulher que exerce a mesma função. Estou falando da mesma função. Como aceitar que uma mulher que exerce a mesma função receba um salário menor do que o homem? Os números são vergonhosos na minha avaliação. As mulheres recebem hoje no Brasil algo em torno de 73% do salário dos homens. O rendimento médio mensal dos homens é de R$ 1.913,00, das mulheres de R$ 1.383,00. Mais grave, senador Paulo Paim, se as mulheres recebem 73% do salário dos homens, quando são mulheres negras, recebem 40% do salário dos homens. O meu projeto é muito claro. Proíbe a empresa. Se for a mesma função, é o mesmo salário. Se não cumprir isso, as empresas vão ser multadas. Se não cumprir pela segunda vez, é uma multa quatro vezes maior. E todas essas empresas vão fazer parte de uma lista no Ministério do Trabalho, que vai ter fiscalização periódica. Eu espero que a gente consiga aprovar esse projeto aqui, porque é um projeto que faz justiça. Eu agradeço, senador Paulo Paim, ao tempo que V. Exª me disponibilizou. Eu acho que no dia de hoje nós tivemos um bom debate. Nós vamos organizar aqui, para a próxima segunda-feira, apresentar aqui todo o legado feito pelo governo do presidente Lula e pela presidente Dilma. Com as fontes, IBGE, nada contínuo. A gente quer mostrar e quer debater em cima disso. E digo aos senhores que a comparação, quando a gente olha o que está sendo feito agora pelo governo do Temer, o tamanho da destruição social, da piora da vida do povo trabalhador, é por isso que a maquiagem, o discurso da Globo que a economia está melhorando, que o desemprego está caindo, não se sustenta. Porque as pessoas têm sua vida real. Eu ando lá na Baixada Fluminense, Paim, e as pessoas dizem, no final de semana, diziam o seguinte, olha, na época do Lula, eu fazia churrasco todo final de semana aqui, juntava a minha turma. Não estou conseguindo fazer isso. As pessoas sabem. Tem muita gente desalentada que não está nem procurando emprego. Eu, infelizmente, espero que esse ciclo do golpe que houve se encerre nessa eleição, que a gente consiga eleger um brasileiro como Luiz Inácio Lula da Silva e coloque novamente esse país para crescer, porque esse país é gigante, esse país tem força. É só mudar a política econômica que esse país cresce. A minha tese é essa, não tem segredo. Se você coloca um presidente que quer fazer o país crescer e melhorar a vida dos mais pobres, é só fazer o que Lula fez em 2008. Ao invés de ajuste fiscal, gastar mais em área social, colocar dinheiro para circular na economia, colocar os bancos públicos para financiar o desenvolvimento. Nós já fizemos. Lula já fez. E por ter feito, ele tem condições de eleito presidente da República, fazer melhor para o povo novamente. Muito obrigado, senador Paulo Paim.